Olá, João Jorge. No vídeo de hoje, aqui dentro da nossa sequência aqui, no caminho, no nosso automóvel, no meu automóvel, que nada mais representa do que os caminhos, eu quero falar hoje sobre o caminho da felicidade. O que é o caminho da felicidade? Que caminho é esse aonde você é feliz? Primeiro, antes de saber que caminho é esse, você precisa entender o que é felicidade. É, o que é estar feliz para você? Você já se perguntou qual é? O que é feliz? Ai, João, ser feliz é ter bastante dinheiro no bolso, ser feliz é estar com a pessoa que eu amo, ser feliz é estar com saúde, ser feliz é um monte de coisa, tá? Isso são concepções mentais. Agora, o que é realmente felicidade para você? Você já parou e sentou num canto e se perguntou lá dentro o que é que eu preciso para ser feliz? Não o que você acha que você precisa, que você tem umas ideias meio limitantes, meio maluca, né? Ai, felicidade, é só um pouquinho, eu não preciso de muito para ser feliz. Mas será que é isso mesmo que o seu espírito quer lá dentro? Ele quer realmente só esse pouquinho? Ele está feliz com isso ou ele precisa de mais? Ele quer mais? Porque não há nenhum problema em ter bastante. Ter bastante não significa que os outros não vão ter. ter bastante é fartura. Por mais que você tenha, você nunca vai acabar com tudo que a vida tem para te dar. A vida vai te dar, você vai pegar bastante e vai sobrar, porque a vida é abundante. Veja quantas frutas nascem num pé de árvore, essas frutas caem, essas frutas terminam, os passarinhos comem, vira adubo, nasce outras, outras apodrece e sobra. Peixe, quando põe ovas no rio, fica até marrom o rio, de tantas ovas e sobra muito ovo, muito ovo não funciona, vira comida para outros peixes, vira uma espécie de fertilizante dentro da... Tudo tem utilidade e tudo é abundante. Então, o que é felicidade? Você já parou para pensar? Pensar não, para sentir? Então, vou te convidar para esse exercício. Para num cantinho e fala assim, o que é que a minha alma realmente quer? Se coloca na situação, o que é que me deixaria feliz? Uma casinha no campo me deixaria feliz? Ai, vem uma coisa gostosa aqui no peito, então talvez seja isso. Ai, não, uma casa com bastante quartos, com uma piscina grande, com quatro, cinco carros na garagem. Então, é isso. Não existe nada igual. Talvez o que te deixa feliz não é o que me deixa feliz. Talvez o que deixa feliz a sua esposa, o que deixa feliz os seus filhos, não é o que te deixa feliz. Talvez o que deixa você feliz não é o que deixa a sua mãe feliz, nem o seu marido feliz. Então, entre em contato com você e vê o que é que te deixa feliz. Porque antes de você saber o caminho da felicidade, você precisa saber aonde é a felicidade. Senão, para que caminho você está indo? Ah, esse caminho vai dar na felicidade? Não, o que é felicidade para você? É uma casinha no campo? É uma pessoa do lado tomando chazinha no final da tarde, lá naquele deck, olhando o horizonte? É isso que você quer? Passarinho cantando? É isso que deixa a sua alma, seu espírito feliz? Então, o seu caminho é um. Agora, se o seu caminho, se a sua vontade é de estar trabalhando num lugar cheio de gente movimentado, São Paulo, produzindo com câmera, com televisão, com pessoas, é isso que deixa o seu espírito, sua alma feliz? Então, o seu caminho é outro, é diferente. Então, você primeiro precisa entender o que é que realmente te deixa feliz. E não o que a sua cabeça quer fazer. Porque a gente faz um joguinho. Ai, um pouquinho só para mim está bom. Tipo assim, ai, Deus vai ver que eu sou simples e vai me dar um montão, porque ele é humilde. Isso não é humildade, não. Isso é malandragem. Isso é malandragem. Dá uma de que eu quero um pouquinho, de que para mim só um pouquinho basta, para fazer tipo de abençoado. E aí Deus vai te dar um monte. Não. Segue sua alma, seu espírito, sua sensação, seu anseio. A gente está trabalhando isso com a elevação espiritual quantizada. É um estudo, é uma semana, onde a gente vem fazendo um curso novo aí, de elevação espiritual quantizada. Um modo de olhar. Eu vou explicar para você que tudo é um modo de olhar. Um modo diferente de ver, enxergar, aonde você é a lei. Você está criando tudo. Então, um modo diferente de colocar-se, de se elevar espiritualmente. Porque quando você está elevado espiritualmente, você pode estar no meio do mato, você pode estar numa chácara, você pode estar no centro da cidade, pode estar na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Os efeitos disso vão aparecer. Tá bom? Se você está gostando, clica, se inscreve e vem estudar com a gente nessa semana. Semana de elevação espiritual quantizada. Você vai entender e vai perceber cada vez mais fácil uma linguagem na cozinha sobre a física quântica e a espiritualidade. Eu chamo de espiritualidade quântica. Tá funcionando, tem um monte de gente adaptando e fazendo e tendo resultados. Vem você também estudar com a gente. Um grande abraço e até uma próxima dica aqui dentro do carro. Tá bom? Do nosso cursor de caminhos. É isso que eu chamo carro. Gratidão.